Olá, voltamos com o programa Cidade em Ação, agora para falar de esportes e, é claro, nosso convidado, participante do nosso programa também, repórter esportivo NBA, tudo bem? Melhor agora com você de casa, com você e nossa equipe, 36ª rodada, o Verdão perdeu o Pavaí. Que beleza, hein? Será que chegou no fundo do poço? Não, somos o terceiro colocado, um ponto atrás do Guêmio, o Palmeiras que praticamente, quando fala praticamente, porque ainda não fechou, com aquilo que nós dissemos no programa da segunda-feira, com a Bel Braga, que deu uma deixa na Rede Nacional ontem, dizendo que quem trata desses assuntos é o filho dele, que é o empresário dele. Então, quer dizer que ele não falou não. Então, o pessoal perguntou, está indo para o Palmeiras, tem proposta do exterior, ele falou, quem trata dos meus problemas, desse tipo de coisa, que eu só cuido do campo, é meu filho. Então, quer dizer, não é não. E quando não é não, no futebol, é sim. Então, a gente fica muito feliz, caso venha a concretizar, porque hoje no cenário nacional é um cara com o perfil de mandar, porque o Palmeiras não pode ser só técnico, só técnico não pode ser no Palmeiras. Muito dinheiro envolvido, muito dinheiro na mala para gastar, mas tem que saber com quem gasta, e lá tem o pessoal da Mendoim que manda no Palmeiras. Então, a junta do Palmeiras é terrível, administrar a vaidade é terrível. O Abel chega, vê quem presta, quem não presta, vai embora, e eu falo. Com o Abel, pode pensar em título. Sem o Abel, esquece. Mas o Palmeiras jogou fora de casa com o Alberto Valentim, lá em Santa Catarina, e ressuscitou o Havaí. Porque o Havaí já estava praticamente lá com os dois pés na segunda divisão, e perdeu de dois a um, se a Joana tiver os gols aí, a gente mostra pra você. Aí está o primeiro do Marquinhos, uma penalidade existente do goleiro robô, porque o goleiro do Palmeiras só cai pra trás. Você aperta o bolinho, cai. Aperta o botãozinho, ele cai. Então, as ações dele com o goleiro, é um bom goleiro, mas já está beirando 40 anos, está na hora de trocar. E falaram pra mim uma notícia muito triste ontem. Falaram, não, ouvindo rádio, que eu sou viciado em rádio, que o Everton do Atlético Paranaense, goleiro, está vindo pro Palmeiras. Triste. Não é do perfil do Palmeiras também. Goleiro Everton? É. Então, o Palmeiras fica esperto aí, esse é o segundo gol. Já do Lourenço, um menino jovem aqui. Esse é o gol do Keno, gol do Palmeiras, que ficou dois a um e deu pro gasto. Mas o Palmeiras jogou com uma zaga que me agrada. Essa zaga, assim, me agrada, que é o Luan e o Mina, são rápidos, né? O rapazinho que veio do Michel Bastos, do São Paulo, na ala esquerda, tem agilidade pra funcionar como meia também, rodando por fora do campo. Então, o Palmeiras tem grandes jogadores e na reapresentação dia 5, terá mais 36 jogadores ainda. Então, quer dizer que o técnico que chegar, ele tem que conhecer do mitê interno, conhecer todos os atletas e só administrar. Palmeiras não precisa contratar. Palmeiras tem fora e dentro do elenco um baita de um time, mas precisa um mentor maior com capacidade, vencedor, pro Busbola respeitar. É verdade. Se não, não tem. E tivemos um jogo do Fluminense com a Ponte Preta. O Fluminense tirou os pés, que é o time do Abel Braga. Abel Braga tirou leite de pedra. A molecada muito jovem, não tem dinheiro no Fluminense, e ele quase ficou em oitavo, mas depois, devido a na sul-americana, a participação na Copa do Brasil, não tinha elenco, ele não deixou o Fluminense cair. Graças a Deus. E aí, coube ao Douglas e o Henrique Dourado fazer os gols do Fluminense. Ficou 2 a 0 com a Ponte, se a Joana tiver os gols aí. 2 a 0. Aí está o primeiro gol da equipe Fluminense. Ponte Preta, que tem 39 pontos. Olha as últimas duas rodadas. Ponte Preta, esse é o primeiro gol da Ponte, do Douglas, aliás, do time do Fluminense. Ponte Preta, 39. Esporte, 39. Havaí, 39. E o Vitória, 40. Tem dois jogos só. Só? Só. Então quer dizer que está muito difícil para o Havaí, que vai jogar fora de casa. A Ponte vai jogar em casa. E olha que confronto. Olha, é terrível. Vai jogar Ponte Preta e Havaí. Quem perder, cai para a segunda. Coitado da arbitragem. O Palmeiras conhece bem o que é essa segundona. Caímos duas vezes. Aliás, eu estou levantando o negócio aí, porque tem uns caras que ficam mandando o negócio para mim. Alô, Joelson. Time grande não cai. Chocolate, time grande não cai. Que é do Bambi. Que é do Bambi. Pessoal, já caiu. Eu vou provar para vocês. São Paulo já caiu? 80 anos. Não agora, né? Não. Esse campeonato. São Paulo com a contratação do Hernandes. São Paulo é um time grande, cara. São Paulo é um time que tem que reestruturar novamente, voltar a pensar em Libertadores. Quase deu esse ano. Olha, saiu lá das cinzas, né? Quase deu. Mas a gente vai ficar de olho hoje no time do Nymar. José Sacks está nos assistindo. Um abraço. Nymar que foi campeão do mundo com o Grêmio, hein? O Grêmio joga hoje a primeira da final da Libertadores com os Lanús no Olímpico, 60 mil grêmistas. É hoje, hein? Tem que fazer um ou dois. Hoje eu perci pelo Brasil. Isso. Fazendo um, está bom. Dois, está ótimo. Porque para atacar o Grêmio hoje pela performance técnica e tática que o Renato coloca, é muito difícil. Grêmio completinho. Somos Grêmio. Olha, aliás, o hino do Grêmio já é fantástico, né? Então quer dizer que somos até a morte Grêmio. E primeiro jogo amanhã do Flamengo contra o Júlio de Barranquilha que é a sul-americana semifinal. Depois volta a jogar fora do Brasil. O Grêmio e o Flamengo fazem os primeiros jogos em casa com as competições distintas. Mas que ambas, além de um din-din, levam para a Libertadores. Então o Flamengo, ganhando a sul-americana, já instala a Libertadores e um din-din legal. E o Flamengo e o Grêmio é Libertadores. Então tem que fazer um ou dois gols aqui que o empate aqui, você aguentar o empate lá de novo, é complicado. O NB, deixa eu mandar um abraço lá para a Vila Margarida. Francisco Oliveira, o Bruno Ribeiro, está assistindo o programa também. Assiste sempre o programa. Gosto muito da BN. É o meu canal favorito. Deus abençoe, Abner. Obrigado, viu, Bruno? O Vitor Villasboas, Chocoloco, assistindo também o programa. Alô, Nilton! Alô! Alô, NB. A rapaziada de Chiquinho, que foi na lateral do Flamengo, o Carlos Alberto Seis, que entrou em contato com a gente na semana passada, vai ter um evento maravilhoso em dezembro, e a gente vai estudar contigo em Santa Cruz, um jogo beneficente, com um hospital maravilhoso, e a gente vai estar passando os detalhes. Aproveitando o gancho, Chiquinho que está nos vendo lá também na cidade de Santa Cruz, vamos fazer de tudo para a gente poder participar, ou jogando, ou filmando, ou ajudando com os ingressos, ou com as preliminares, quando é um jogo assim, a gente faz questão de participar. Então, em dezembro, tem Marcelinho Carioca, tem Neto, tem Sérgio, tem Marcos, tem um monte de gente boa, que vem em Santa Cruz e Rio Pardo em dezembro. Que legal, gente. É isso aí, NBA. E vão torcer para que o ano que vem, o Palmeiras tenha um técnico que consiga botar esse time na linha, né? Vejo dois. Abel Braga ou o Vandeleiro de Chimburgo? Tem muita resistência com o Vandeleiro, até na minha casa. O Silmaro e o Rafael falam que ele está superado. A Letícia tira o pé. O pai sabe, o pai entende de bola. Ele que sabe. Agora, a Silmara não quer ir no Santos. Você é fã dele, né? Eu sou fã. Sou fã porque eu vi trabalhar, fã porque eu participei do Instituto Vandeleiro de Chimburgo em 97. Sou fã pelos títulos que contratou. Sou fã porque foi o único técnico do Brasil que peitou a Plim Plim em rede nacional, no jornal nacional, peitou os caras ao vivo. Então, ele não tem rabo preso com ninguém. É um cara que entende. Então, eu gostaria muito de ter no Palmeiras, mas aí tem um monte de coisa. Se ele pegar a malinha e ficar administrando fora do campo, já era. Agora, se ele colocar o apito no pescoço, calção em tênis e para o campo, só tem um igual ele. Está na seleção brasileira. É, é o Tite. Deixa eu mandar um abraço lá para o meu amigo Jardim Tamaraty, né? A família lá. Eu quero mandar um abração para a família Silva, o Luiz, a Sandra e a Ludmila, que sempre acompanha a BNTV, né, Luiz? Um grande abraço. Mora lá no bairro Pacheco Chaves. Bom. Fica com Deus aí, pessoal. Um grande abraço para vocês, o Pacheco Chaves também, né? Nós vamos encerrando por aqui. Essa semana tem mais matérias para vocês, muita novidade. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, viu? Todo mundo está ligadinho na BNTV. A BNTV que sempre vai levar melhor de ourinhos. Para você, hein? HD. Um abraço a todos vocês aqui, um abraço para o Capitão Lucas, todos vocês nos acompanharam até agora, né? E sempre levando melhor de ourinhos para você. Um abraço, até o próximo programa. E fiquem com Deus. Fiquem com Deus, até mais. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.